Mais uma manifestação, o povo veio ao seu convite e amanhã, como você já disse, amanhã também você vai estar presente nessa carreta com o Brandão, é isso? Com certeza, amanhã recebemos o convite do governador Cristão, assumiu o compromisso de parceria, o senhor de fato já vinha assumindo e assumiu o máximo que o governo de esquerda, o comércio de carramperiano e essas demandas que a população são espanholecidas, o governador Brandão assumiu, nós precisamos de governadores, de políticas que fazem o que o governador Brandão fez, assumiu o compromisso junto ao presidente e também ajudar as cidades, e amanhã estaremos lá para ajudar a reeleição dele e a eleição do professor Cláudio Dias. Com certeza vai ser a maior votação, ele vai esclatar os votos do Maranhão, com certeza vai ser a maior proporção de votos no Brasil nessa próxima eleição. Eu já disse isso há um ano e seis meses atrás, e estou dizendo e para afirmando agora, uma companhia bonita que eu venho aqui, que vai sim, concretizar agora no dia 12 de outubro. O deputado estadual Inácio Neto, deputado final 2, quem quiser, como é que vai ser? Não, mas se você for pegar o nosso grupo, tem vários deputados estaduais, tem vereador nosso que vota no Neto Evangelista, tem o Ivo que vota no Ciro Neto, Tem o Paredão, né? Tem o Paredão que vota no Rogério Cafeteiro, e nós, o nosso grupo, o prefeito vota no Inácio Melo. Da mesma forma que aconteceu com o deputado federal, não teve nada de favor, de bicho ou de traição. Eles são os compromissos, de compartilhar, de medir as forças. Então, eu preciso de forças, eu preciso de forças jurídicas, em Brasília. E eu preciso desse ajuste, já que no meu ano, o grupo era muito grande, e eu se confortava só no candidato. Nós apresentamos o Júnior, porque já vinha, há muito tempo, me solicitando isso. Mas o deputado Pedro Routes vai ter o meu voto nacional. E, por isso, o golpe de impédio veio sempre pedindo o voto do deputado Pedro Routes, e os vereadores continuaram, e dando o deputado Pedro Routes, mas que dê também uma ajudazinha no nome da deputado João. E eu não vou parecer, porque vocês viram aqui o compromisso, ele assumindo o compromisso. E nós, a administração, a gestão, eu preciso disso, eu preciso de recurso, para fazer um trabalho belíssimo, que é o meu objetivo. Nós estamos fazendo um bom trabalho, mas eu quero melhorar ainda mais. e, para isso, eu não faço isso, senhor. Só para isso aí deixar claro, não abre racha, não abre racha, não abre racha. Nenhum problema, né? Não tem problema nenhum. O pessoal não teve nada, só apenas para apresentar o Júnior Marens, também para o grupo, porque também é uma boa saída para o município. Mas o voto dos vereadores, com certeza, ficaram à disposição para escolher quem já votaram. E, por isso, todos os vereadores, os eleitores do vereador vão ter votos para dois candidatos, como o prefeito também está pedindo votos para dois candidatos, o deputado Pedro Lucas, 44-44, e o deputado Júnior Marenso, 22-00. Se você for deputado Júnior Marenso, 22-00, e o deputado Pedro Lucas, 44-44-44. Eu quero convidar todos os pacorrentes para a gente ir lá amanhã fazer uma belíssima festa de recepção. Nós vamos andar pelas ruas das cidades, as pessoas ficam descansadas para aplaudirem esta demonstração de patriotismo e esta demonstração de democracia, que vai ser um belíssimo efeito político para o nosso novo município, com a presença do governador Carlos Brandão e do professor Flávio Dino, candidato ao Senado.